Prova a liberar-se para o sinistro, palla fora de área, se pensa troco Gonallon Conseguiu dar um toque com o biquinho da chuteira, na sequência o Soares recuperou, explodiu na marcação e a bola sai Dois jogadores na barreira, autorizado, correu para a bola, primeira trave Romulo, volante, camisa 5, cobrando o escanteio, afastou a defesa Sai jogando o time do Inter na esquerda com o Valdemir, tentou o passe, deu errado, buscava o João Pedro, a recuperação é do time da Chape Vai para a bola, camisa número 6, autorizado, bateu, chega para cortar por ali o defensor da Chape, afasta de qualquer maneira Marcação de dois, toca no meio, o Eva domina, mas o toque é atrás Começa o jogo com o lateral, Bruno se atrapalhou, Bruno perdeu O Fabrício Bruno para a equipe da Chapecoense Pelo lado esquerdo, o time do Criciúma Participa por lá o Juan Chapecoense, uma excelente oportunidade do Criciúma Perrote, já sai jogando a Chape Perrote, ajuda na marcação Lateral cobrado Tenta o chutão para frente por ali o William A bola bateu por último no Perrote Finalizando e fazendo o segundo gol da partida Deixando a situação muito mais confortável O Criciúma até agora não criou menos parte da pressão do Criciúma E o Criciúma Tira a Tiepo Bola lançada da grande área Sim E o Criciúma E o Criciúma